Hoje eu vou apresentar a você... Sejando agora no programa, que ideia? Pela primeira vez no Shop Tour! Pela primeira vez no Shop Tour! Pela primeira vez no Shop Tour! Premiere agora pra você que tá assistindo o Shop Tour, essa é a Criativa Móveis aqui na Teodoro, seu pai. Quantos anos já existe essa loja aqui, seu Fernando? Há mais de 30 anos. Ô, beleza, hein? Demorou pra fazer o Shop Tour, não? Pois é, chega um dia que a gente chega lá, né? É isso aí. Eles estão com promoções ótimas em dormitórios. Aqui tem peças avulsas também, você pode compor com os móveis que você já tem na sua casa. Tem a linha Rudnick de armários. E o preço na promoção em quatro vezes aqui, pra você comprar mesmo. Olha só essa bicama, gente, com três gavetas, padrão módulo. Sai por quanto na promoção, seu Fernando? Esse tá R$336,00. R$336,00 com a gradezinha opcional, né? Exato. Tá R$336,00 e esse preço em quatro. Em quatro vezes. Pra você que não tem muito espaço e precisa de um armário pequeno, esse aí é uma boa opção. Tem duas portas, quatro gavetas, padrão módulo. Sai por quanto na promoção, seu Fernando? R$288,00. R$288,00. Tem armários com espelho nas portas, você pode escolher à vontade. Tem várias cores aqui pra você escolher. Esse maior, pra você que precisa de mais espaço, tem muita coisa pra guardar. Esse aqui com seis portas e seis gavetas, bem acabado por dentro. Obrigado. Folhado, né? Sai por quanto? Esse sai R$1346,00. R$1346,00 na promoção. E pra quem procura um tom já mais clarinho, se tem os móveis claros, esse aqui é de padrão marfim, né? Padrão marfim. As portas são articuladas. Olha, gente, que beleza pra aproveitar o espaço. Puxadores dourados, tem seis gavetas. Esse armário sai por quanto? Tem que sair R$462,00. R$462,00. Que ótimo preço. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar, deixar a casa bonita e o espaço, né? Vai ficar muito mais confortável. Aproveite. Segunda, sexta das nove às 21h, sábado das nove às 19h e domingo das 11h às 18h. A Criativa Móveis fica aqui na Teodoro Sampaio, 1.709 e 1.713. E no número 1.488, uma loja só com móveis infantis, né? Exatamente. Telefone, seu Fernando. É 853-6847. Agora é só chamar o pessoal. Vem pra cá. Vem, já.